Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aí sim, é nóis, é nóis, caralho. Olá, Tchirilí, olá o paletinho. Tudo bem, querido? Tchirilí, o pior que tá no fim. O que é que faz o deputado federal? Na realidade, eu não sei, mas vote em mim que eu te conto. Vote no Tchirilí, pior que tá no Fica. Vote 22-22 para deputado federal. Valeu? Tchirilí, com a garra. Tchirilí. Até a mulher da Zunha. Não vai dar tempo, não. Olha pra cá, ela tá jogando de ouço. Tá lá, tô com a política igual pra aqui perguntar. Vamos. Em outubro desse ano vai ter eleição pra presidente, senador, governador, deputado federal, deputado estadual. Certo. O senhor, a eleição pra presidente é muito importante, importante, pouco importante ou nada importante? Muito importante. Pensando especificamente no cargo do deputado federal. Certo. Vou citar cinco atribuições de um político, que pode ser ou não, e aí você me disse se é ou não em função do deputado federal. Realizar obra pra população. Não. Não. Ajudar os eleitores a conseguir emprego. Não. Votar pela criação ou reforma de leis. Sim. Fiscalizar o governo federal. Pode ser. Promover eventos sociais e de lazer pra população. Sim. Ajudar os seus aliados de campanha e negócio com o governo. Não. Não. Agora, ó, essa daqui, você lê e você responde, pra você assinar lá que você achar melhor. Tá. Vamos deixar com o cara da almoçada aqui do almoço e... Não, a gente vai lá, a gente mata logo isso aqui. Aquele que apresentou o maior número de projetos de lei, aquele que não apresentou projetos de lei, mas estudou. Participou das discussões importantes do país, aquele que conseguiu mudar o orçamento do governo federal, para levar as obras e valorias para a sua cidade, aquele que distribuiu... Não quer que faça, vamos interromper. Não foi a mandada, porque não recebeu o anunciado em relação a isso, mesmo porque a gente parou pra almoçar, a gente gosta de vocês, a feita a amizade do governo. Não, 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 não Obrigado.